Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Luto, um apresentador não resistiu. Um avião caiu. Morreu um grande nome. E chega um comunicado da apresentadora Ana Rickman sobre o marido. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Tristeza após notícia. As autoridades da Indonésia confirmaram a queda de um avião perto de Jakarta, capital do país. A aeronave, um Boeing 737-500, com 62 pessoas a bordo, sumiu dos radares 4 minutos depois após a decolagem. Segundo informações passadas para a imprensa, 62 pessoas estavam a bordo, incluindo 12 tripulantes. Outro oficial havia dito anteriormente que havia 56 passageiros e 6 tripulantes. Oficialmente ainda não foi divulgado o total de passageiros a bordo. Segundo informações da marinha local, informou que já tem as coordenadas do local do desaparecimento. E disse que navios e socorristas vão concentrar na área os esforços para o resgate. Até o fechamento desta nota não há informação das autoridades da Indonésia se há vítimas fatais. Ou se alguém foi resgatado com vida. Mais informações sobre esse acidente a qualquer momento no canal. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Um triste comunicado acaba de chegar. O ex-apresentador da MTV da Band, Daniel Carvalho, faleceu aos 32 anos. Ele também estava fazendo bastante sucesso como influenciador digital. Ele ficou famoso nos primórdios das redes sociais graças à criação de Catilene, personagem que ele interpretava. O artista estava internado no Ser Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins. A informação sobre a morte do artista foi comunicada pela Vera Ceciliano, a tia e madrinha do apresentador. Preta Gil, Adriane Galisteu, Fernanda Pais Leme e outros famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte de Daniel Carvalho. Ouça o que eles falaram sobre o apresentador. A atriz Fernanda Pais Leme. Vá em paz, Dani. Descansa ou faz festa onde estiver. Pena que tão cedo. A cantora Gabi Amarantos. Descanse em paz, Daniel Carvalho. E obrigada por nos brindar com a incrível Catilene. Égua, manas. Muitas palmas e um nosso muito obrigado. A apresentadora Adriane Galisteu. A Dani, que tristeza. Descanse em paz. E você, chegou a conhecer o trabalho do ex-apresentador da MTV da Band, Daniel Carvalho? Ou o intérprete da personagem Catilene? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Daniel Carvalho. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Vamos para a terceira notícia que também não é nada boa. Triste a Deus, o ano mal começou e já tivemos mais uma grande perda no esporte. O basquete português está de luto. Paulo Diamantino passou mal durante uma partida da CNB2, equivalente à 4ª Divisão de Portugal, e faleceu em quadra vítima de uma parada cardiorrespiratória em Passos de Ferreira. Paulo completaria 36 anos neste sábado. As informações são do jornal português Record. Amigos e familiares lamentaram a perda do atleta nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do atleta Paulo Diamantino? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do atleta Paulo Diamantino. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a 4ª e última notícia. Acaba de chegar um comunicado da apresentadora da Record TV. Ana Rikma comemorou o retorno do marido para a casa após a internação. Alexandre Correia está enfrentando uma batalha contra o câncer que tirou no ano passado. Para quem não sabe, Alexandre Correia revelou o diagnóstico de câncer no pescoço. Ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um linfóndo em outubro. O tumor estava no pescoço, entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande e já em estado de metástase. Ele foi retirado inteiro com sucesso. Contou o empresário em novembro. Em dezembro, Alexandre Correia passou muito mal em casa e foi internado às pressas. Ouça o que a apresentadora Ana Rikma falou em suas redes sociais. Meu urso está de volta. Voltou para casa. Celebrou a apresentadora. O empresário estava internado desde o dia 25 de dezembro no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E você, conhece a batalha do empresário Alexandre Correia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o empresário Alexandre Correia. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.